Salve, salve, galerinha! Bom dia e um abraço aí pra vocês aí, ó. Belíssima, terça-feira pra todos hoje. Hoje nós estamos aqui com o Reginaldo lá de Vinhedo, né? Vinhedo. Vinhedo, o cara do Tik Tok lá, ó. É nóis, Reginho 401. O cara que não dá bom dia pros seguidores lá, tá bom, galerinha? Estamos aqui juntamente com a Cristal ali, ó. Dá um oi aí, Cristal. Ó lá, o Cristal tá lá fazendo uma boia pra nós lá, galerinha. E hoje nós estamos aqui no atacadão de Pinhais, né? Atacadão, né? Sofrendo um tiquinho. Aí nós estamos por aqui aproveitando o cara famosinho do Tik Tok aqui e fazer um vídeo com ele por aqui, ó. Tá bom, galerinha? Tá bom? Uma ótima terça-feira pra vocês. O palco do momento vai sendo Pinhais aqui, ó. Aguardando uma sofrência de descarga por aqui, tá bom, galerinha? E daqui um pipoco, se Deus quiser, nós carrega e vamos estar aí pra rodagem, tá bom, galera? Um abraço a todos aí, fique com Deus aí e até... Tudo de bom, até mais! Fala aí o teu canalzinho lá, como é que funciona lá, Reginho? Reginho 401, tamo junto! Tá bom, galera? Um abraço a todos aí, fique com Deus e até... Jaque! Até a próxima! Falou, galera! Um abraço aí!